Quem não sabe tocar violão nem pistão toca surdo Sempre agrada porque neste mundo tem bobo pra tudo Camelô na conversa ele vende algodão por viludo Não tem bronca porque neste mundo tem bobo pra tudo Acesse nosso canal no Youtube Ed Costa Orquestra Assista nossos programas e vídeos A mulher que é bonita consegue o que quer não me iludo E concordo porque neste mundo tem bobo pra tudo Todo mal do sabido é pensar que não é enganado Quantas vezes também como bobo já foi apontado Tem alguém que é bobo de alguém apesar do estudo Está aprovado porque neste mundo tem bobo pra tudo Grandes Momentos Musicais com Ed Costa Quem não sabe tocar violão nem pistão toca surdo Sempre agrada porque neste mundo tem bobo pra tudo Camelô na conversa ele vende algodão por viludo Não tem bronca porque neste mundo tem bobo pra tudo Acesse nosso canal no Youtube Ed Costa Orquestra Assista nossos programas e vídeos Grandes Momentos Musicais com Ed Costa Grandes Momentos Musicais com Ed Costa Largo da área Não tem bronca pra tudo Ocarina Quando Asaguarda Em Qual de Tem alguém que é bobo de alguém Apesar do estudo Está provado porque neste mundo Tem bobo pra tudo Música é alegria E ela vem, lá se vai Nostalgia Música é alegria Ela vem, lá se vai Nostalgia Acesse nosso canal no Youtube Ed Costa Orquestra Assista nossos programas e vídeos Música 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 Grandes Momentos Musicais Com Ed Costa Música Música Música